Música 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 . 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 Vamos lá. E aí Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Falei, 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 falei. Falei, 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 falei. Falei, falei, falei. Falei, 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 falei. Falei, 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 falei. Falei, falei, falei. Falei, 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 falei. Falei, 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 falei. Falei, falei, falei. Falei, falei, falei. Falei, 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 falei. Falei, 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 falei. Falei, 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 falei. Falei, 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 falei. Falei, 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 falei. Falei, 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 falei. Falei, 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 falei. Falei, 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 falei. Falei, 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 falei. 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 Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.